Pessoal, estou aqui microfonando a nossa bateria, finalmente, pra quem acompanhou a sério os outros episódios sabe que a nossa bateria não é 100% microfonada. Dei uma choradazinha e a igreja, apesar de estarem em reformas, acolheu a ideia. E agora eu tô aqui mexendo em tudo, em put-list, escambau, eu já mexi em muita coisa, mas eu vou dar uma mostrada pra vocês por cima como é que tá a situação aqui. Aqui eu tô fazendo o serviço de, pra não estragar mix, porque hoje tem culto, eu vou pegar todos esses canais de microfone, vou copiar pra cá, com os canais tão vazios, depois eu vou pegar a bateria e começar aqui, aí depois eu vou pegar esses canais que eu copiei e botar aqui, que vai ficar na segunda página, igual geralmente fica. Tô fazendo esse serviço, ó, vem cá, eu parei no Kadoche, tô aqui, K2 agora, vem cá, seleciono, copio, copiei, venho aqui, colo, e assim vai. E a mix vem, aí vou no outro, vem, copio, copiei, venho na próxima, colo, e assim vai. Pronto, e aí vai, e aí vai indo. Tô aqui com o Input List também, ó, o Input List, vem aqui o Input Listzinho do que vai precisar, os canais que vão precisar, quais são os microfones, tudo certinho, pra poder organizar certinho depois. Aqui no Snake, ó, os canais, quais canais que pulam e tudo mais, ó, vou dar uma mostrada aqui atrás. Ó, os canais todos, os que tem que pular, pulados, ó, um, dois, pulo três, aí vem três, quatro, cinco, seis, sete, oito, pulo oito, aí vem nove, dez, e assim vai, tudo certinho. Ficou meio desorganizado, mas como hoje tem culto, eu não vou poder fazer um negócio certinho, e depois eu vou dar uma organizada bem melhor nesse cabeamento, até porque, como eu falei, a gente vai mudar tudo aqui, e quando a gente mudar, eu vou gravar um vídeo e vou arrumar tudo certinho e mostrar pra vocês. Agora eu vou terminar de fazer essa cópia de canais, e já volto aí, e depois mostro pra vocês como ficou o Inputzinho, depois que eu terminar tudo aqui, beleza? E de fazer os Inputs, o Magdiel chegou aqui, oi Magdiel, o Magdiel é o baterista, não pisa aí não, por favor. Obrigado. Estamos aqui, ó, bumbo, caixa, aro, hi-hat, tom 1, tom 2, swing, que é o surdo, over, aí violão LR, teclado LR, guitarra LR, baixo, comunicador. Outra página, pastor, shuri, megafone, shuri 2, K1, que eu vou mudar, K2 e K2. Aí aqui é o seguinte, a gente tem que fazer alguns links agora, porque o aro tem que ser linkado com a caixa, então vamos fazer o link, ó. Pra quem não sabe fazer o link na X32, é aqui, ó, tá vendo, home, configurações, aí você fala, é, o canal 3 vai receber sinal do canal 2, pronto, linkado. Em 2, tá insertado, não é linkado, linkado é isso aqui, ó, os dois estão linkados, é estéreo, LR. Pronto, agora o aro vai receber sinal da caixa, hi-hat, ok, tom 1, tom 2, swing, ele tá linkado aqui, ó, porque antigamente ele era o canal do aro, eu tenho que deslincar agora. Que canal que é esse? Canal 7, então eu tenho que falar pro canal 7 que vai receber sinal do canal 7, ok. Over também tá linkado, eu não sei por que diabos, deixa eu tirar aqui, ok. Violão, aqui o violão também tem um efeito ras, que eu expliquei pra vocês, que é o do estéreo, né, transforma o violão em estéreo, o canal 10 tem que estar insertado no canal 9, ou seja, 10, inserte o canal 9 e tem que aplicar um delay de 25 milissegundos. Pronto, 25 milissegundos de delay, teclado, ok. Eu tenho aqui, ó, panorâmico, que é estéreo, 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 guitarra, deixa eu ver quanto de punk a guitarra tá, 80 e 100, tem que ser 80 também. Aí, ok, teclado, 100, violão, 70 e 70, o violão tá correto. Comunicador, tá fora do LR, vamos ver, tá multado no retorno, não pode tá multado no ministro, deixa eu abaixar um pouquinho, ok, tá multado na live, ok, maravilha. Pastor, ok, Shuri, Megafone, tem que receber sinal do canal 18, tá certo. Shuri, K1, já vou mudar o nome aqui, mudar pra K1, tá aqui K2, dou um backspace, vou pro número e dou um. Aí o K3 é K2 agora, K2, K2, ok. E K2 eu vou tirar esse 1 porque não precisa. E ok, tudo certinho agora, agora eu vou mudar os DCAs. Pronto, agora está tudo certo, vou mostrar os DCAs aqui, ó. Principal, DCA principal, são os três Shuri's, DCA principal. Microfones, são os outros três microfones. Harmonia, violão LR, teclado LR, guitarra LR e baixo. Bateria, todos os canais de bateria, que maravilha, olha a cara de felicidade. Ó, e mídia, são os canais da mídia. Ok, então, tudo certo, agora vamos lá pra baixo. Aqui os inputs já estão feitos, aqui na Medusa, já passei cabelo, dei uma enrolada porque estava mais feio, né. E aí ficou umbo, caixa, o aro é na mesa, chimbal, tom 1, tom 2, swing, né, que é o surdo, aí o over. E aí o resto é tudo microfone de instrumento. Sobrou um canal aqui que não era pra ter sobrado. Ah, é o do comunicação. E ainda a gente tem mais um, dois, três, quatro canais na mesa pra poder usar. Se precisar usar, temos aqui quatro canais pra poder usar tranquilo. Aí aqui a microfonação com os clamps ficaram assim, ó. São aqueles microfones genéricos, aqueles, tanto o clamp, é bem de plástico, mas ele é até bom, pelo que eu esperava, eu esperava muito menos. Então bem genéricos e os microfones genéricos também. Vai acabar dando pro gasto, por enquanto. É o que tem, mas pelo menos a bateria já vai estar microfonada, 100%. Aí aqui, eu ia botar eles pra ficar enterrado no chão também, pra não ficar passando pela lateral, assim, tudo mais. Só que isso aqui vai dar um trabalho maior, eu não vou conseguir fazer isso pra hoje. Até porque não tem mais nada aberto aqui onde eu moro. Então depois eu vou fazer mais furos, pra eles passarem tudo pelos furos também, chegarem na bateria. Mixagem encerrada, ficou animal, animal. Vou tentar botar aqui no final do vídeo, depois um trecho da nossa reunião de obrilho com a mix da bateria. Vou gravar no pendrive e tentar colocar. O vídeo de hoje foi isso, obrigado por ter assistido. Dá um tchau, magia. Tchau. Obrigado por ter assistido. Mais detalhes eu vou passando aqui no Instagram. Fui. Tá com o reverb, né? Rapaz, ó. Ô, Senhor. O que que você vai dar minha via? Tá com o reverb, né? Ok. Pra saber, né, pai? Só pra saber só. Olha, olha pra mim aqui, já vou encerrar. Olha pra mim. O seu ministério é um presente de Deus pra sua vida. O que que você faz com o presente que você recebe de alguém importante? O que que você faz com ele? Você cuida dele? Você zela dele? É um Bruno. Capa que você não vai vir? É muito bom. É um momento que você faz com ele. Ou você vai te dar sua vez?